Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando das bodas de canar. Olha gente, bodas, viu? Tem muita gente que chama bodas. Bodas é o feminino do bode, da cabra. É bodas. Bodas é festa de casamento. Nupcias ou bodas, que é o termo mais utilizado naquela época, como nos traz o texto grego. Mas eu falava no final da primeira parte do programa que Jesus não foi indiferente a Maria, porque quando ela diz assim, fazei tudo que ele vos disser, ficou claro que ela não foi ignorada por Jesus nem desrespeitada. Na verdade, o que Jesus quis dizer para ela é que você não precisava me pedir isso. Como nós vimos no final do nosso programa, você não tem que se preocupar, nem dizer o que eu tenho que fazer, porque eu já sei, minha mãe, o que é que eu vou fazer. Então ela vai e diz aos empregados, fazei tudo que ele vos disser. E aí eles foram, encheram as talhas, como nos narra João, que Jesus diz assim, enchei cada uma delas e levai-a ao mestre Sala. Segundo João nos narra, eles encheram. Quando você chega em Canaá, a coisa mais marcante ali são cestalhos nos altares, no altar da igreja. Jesus no meio de uma festa, sentado numa mesa, Maria do outro. E um arrupá, que é aquele pano que cobre os noivos de uma festa de casamento. Ou as crianças que vão fazer o bar mitzvah, também são cobertos por esses panos, lá nas muralhas, no muro de Jerusalém, ou onde eles estão fazendo, como um símbolo de uma daqueles que estão sob proteção, ou estão em destaque. O que mostra um casamento judaico e não cristão, como é feito hoje a moda ocidental. E diz a história que Jesus mandou levar o mestre Sala, que experimentou e fez aquele comentário. que, em toda festa, primeiro serve o bom vinho e o ruim só no final. E ali, segundo nos narra João, houve uma inversão. Eles estavam transformando, trocaram a ordem da mesa e estavam se vindo logo, se viram logo, deixaram o bom vinho para o final, mostrando que a qualidade do vinho foi excelente. Ora, mostrando, analisando, o que é que Jesus fez neste momento. Primeiro, meu caro irmão telespectador, eu queria dizer que a importância dos milagres, ou dos feitos, ou de todos os sinais que Jesus realizou, o mais importante, não é a transformação da água em vinho, não é a multiplicação dos pães, isso tudo são coisas materiais. As verdadeiras sinais de Jesus foram as transformações espirituais. Vejam que Jesus veio para nos transformar, não para transformar água em vinho, multiplicar pão, fazer coisa material, isso não, realmente, não tem a importância que tem a transformação espiritual. A transformação do homem sensível, orgulhoso, egoísta, ganancioso, num homem dócil, fraterno, amável, aquele que muda, realmente, da água para o vinho no sabor, transformando a sua vida material, em uma vida espiritual, voltada para a mensagem de Jesus. Esse é que tem que ser o verdadeiro milagre, entre aspas, da nossa vida. Como nos prega a doutrina espírita, a reforma interior. Não mudar o mundo, mas mudar a nós, porque a gente mudando, transformando o nosso interior, turbulento, egoísta, num interior tranquilo, de harmonia e de paz, nós sim estaremos sendo permitido que Jesus realize o verdadeiro milagre em cada um de nós. A mudança, a transformação. Mas se a gente quiser explicar isso do ponto de vista material, muitas teorias existem, e se você ler o capítulo 14º de Agênesis, de Allan Kardec, do capítulo dos fluidos, você vai ver que nada disso para Jesus era difícil fazer. Como nós vamos ver em outros feitos ou sinais dele, porque existe um princípio na natureza chamado transsubstanciação, que é o quê? A mudança de uma substância em outra. Jesus simplesmente trocou os radicais, você sabe que em química, reações químicas, a mudança, a mistura de substâncias fazem com que duas substâncias, ou você pega um sal e uma base, você transforma em sal e água a mistura de duas substâncias. Quer dizer, você vai mudar completamente a natureza de uma substância ao misturar com outra. Isso é uma reação química natural, todo mundo que estuda química sabe disso. No entanto, Jesus poderia ter feito isso perfeitamente. Hoje já se faz isso quando a gente vê a química nutricional colocando gosto de morango nos iogurtes. Basta transformar sabor, chocolate, café, tudo isso através de química. e não, não é a fruta, mas se coloca o gosto da fruta no iogurto de morango. Então, isso significa que houve realmente uma, segundo os autores, uma transsubstanciação, só que Jesus, é no sentido de que Jesus extraiu substâncias da natureza e teletransportou essa substância, adicionou a água pelo seu poder magnético, que ele era, na verdade, uma verdadeira cachoeira de Paula Fossa. Então, ele conseguiu mudar tudo isso. E aquilo que era a água transformou-se em vinho. Essa é a explicação mais racional e mais lógica através dos fluidos, do fluido cósmico universal, Jesus, que era uma potência ambulante desse fluido, ele transformou uma substância em outra substância e que isso, segundo ele, não era nada demais. Foi um sinal apenas, por quê? Um sinal material, porque, segundo João, depois que ele transformou, esse princípio dos sinais, Jesus fez encanar e manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Às vezes, as pessoas precisam de um fenômeno material para poder se transformar. Mas a verdadeira transformação importante não é transformar água em vinho, mas transformar seres humanos rudes, egoístas, em seres humanos, pacíficos, dóceis e amáveis. Não sai daí que a gente retorna no minuto. Até já! Música 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 Música